Esteja sempre conectado com o bem. Acesse nosso canal no YouTube, Web Rádio Fraternidade. Olá, amigos e amigas da Web Rádio Fraternidade. Aqui é Nicola Fraternidade e estamos começando mais um programa Refletindo com Jerônimo Mendonça. Hoje iremos meditar sobre um pequeno trecho, incluso na mensagem O Pensamento, que foi ditada por Jerônimo Mendonça e se encontra no livro Crepúsculo de um Coração. O escudo da prece é como vassoura de luz a limpar nossa mente de todo esse lixo, que nada mais é do que o armazenamento de todos os tóxicos mentais de nossa vida de invigilância. Se ouvidarmos a alavanca poderosa que é o trabalho no bem, que é o dínamo irresistível a nos elevar de planos, o fruto deteriorado relegado ao desvalimento de si mesmo irradiará em torno de si os miasmas mais pestilentos. A água estacinada adoece a nossa atmosfera ambiente através de exalações fétidas. Se o fruto, porém, encontrar o pomecultor zeloso, a libertar a semente para o replantio saudável, em breve veremos a transformação ideal de tudo quanto afirmamos nas linhas anteriores, ou seja, a renovação das águas infectas e mortas, pois o trabalhador que se dispuser com carinho a movimentar suas correntes, dando-lhes a necessária sustentação, transformá-la-á em transparente e cristalina a refletir em um espetáculo de beleza indefinível os raios solares. Jerônimo Mendonça nos chamando a atenção Quanto à vigilância dos nossos próprios pensamentos Aqui Jerônimo faz uma reflexão à luz da ciência espírita com relação aos fluidos emanados enquanto elaboramos os nossos pensamentos enquanto desejamos, enquanto sentimos estamos irradiando ao nosso derredor todas aquelas imagens as quais estamos cultivando em nosso interior Quando, meus irmãos, estamos envolvidos em pensamentos negativos, pessimistas, de tristeza, de derrota, outras vezes de ódio, de raiva, de mágoa estamos impregnando tanto o nosso perispírito quanto o nosso corpo material e ainda, consequentemente, irradiando ao nosso derredor chegamos a imantar lugares e até direcionar esses pensamentos a outras pessoas que se afinizem conosco naquele momento num processo verdadeiro de intercâmbio ou simbiose Da mesma forma que nossa mente emite pensamentos ela também capta aqueles que estão na mesma frequência Quando abrimos um livro quando assistimos a um filme quando conversamos e quando pensamos estamos emitindo ondas vibratórias como antena também nesta mesma hora estaremos captando na mesma faixa de todos aqueles encarnados e desencarnados que estejam também pensando naquele mesmo teor vibratório Quando, meus irmãos emitimos vibrações e pensamentos de ódio e raiva a uma pessoa entramos na sintonia de todos aqueles que também a odeiam como nós Então entramos nas sintonias fatalmente dos obsessores daquela pessoa Olha, meus irmãos devemos ter muita vigilância com relação aos nossos pensamentos Sei que muitas vezes não nos é possível estarmos 100% do nosso tempo direcionados ao alto pensando somente no que é bom Mas vamos nos lembrar da assertiva do Evangelho segundo o Espiritismo que nos diz que os pensamentos todos os tipos passam em nossa mente o tempo todo Cabe a nós o exercício porque podemos aceitar aquele pensamento e nos comprazer nele ou podemos repelí-lo E os bons Espíritos nas palavras do Evangelho nos diz que a maioria de nós no planeta Terra estamos nesta condição de captar toda forma de pensamento mas que temos a condição de também repelir aqueles que não são bons aqueles que não irão nos fazer bem Um dia chegaremos ao patamar em que não mais teremos esse tipo de pensamento ou de tristeza ou de raiva ou de mágoa ou de insatisfação mas enquanto ainda não chegamos nesse ponto evolutivo devemos exercitar trabalhar mentalmente para retirarmos de nós tudo aquilo que não faz bem porque quando emitimos vibrações negativas estamos meus irmãos maculando a nós mesmos estamos adoecendo nosso corpo tanto o corpo espiritual quanto o corpo físico estamos entrando numa sintonia vibratória de baixa frequência que nos levará a passar por problemáticas muito difíceis é por isso que Chico Xavier nos exortava sempre tudo aquilo que criticamos no outro com maldade e leviandade tudo aquilo que julgamos no próximo estamos atraindo para que nós mesmos possamos fazer ou seja é a grande armadilha do pensamento que Jesus nos abençoe nessa reflexão oportunizada pelo nosso querido Jerônimo Mendonça que a paz do Senhor esteja conosco e até o nosso próximo encontro aqui na Web Rádio Fraternidade esteja sempre conectado com o bem acesse nosso canal no YouTube Web Rádio Fraternidade você acompanhou na Web Rádio Fraternidade o programa refletindo com Jerônimo Mendonça apresentação do expositor e escritor espírita Nicola Fratari interaja conosco pelo WhatsApp ddd34 999562694 repetindo 999562694 pelo livro de visitas também no nosso site da Web Rádio Fraternidade ou no nosso e-mail faleconosco arroba radiofraternidade ponto com ponto br Rádio 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 Legenda Adriana Zanotto